Olá, vamos à nossa 12ª aula do curso de Eletrônica Aplicada. Nesta aula, nós vamos aplicar o amplificador operacional em circuitos com resistores e capacitores. Nós vimos nas aulas anteriores componentes eletrônicos discretos, como diodos e transistores. Vimos também circuitos com componentes discretos e circuitos com componentes integrados, como os próprios amplificadores operacionais. Nesta aula, nós veremos alguns circuitos com AOS, só que agora empregando resistores e capacitores. Para isso, em primeiro lugar, vamos imaginar uma configuração inversora, só que ao invés de utilizarmos resistores aqui, nós vamos utilizar quaisquer elementos de circuito, como por exemplo, impedâncias. E o que são impedâncias? Podem ser capacitores, podem ser indutores, uma combinação de resistores, capacitores e indutores, aquilo que a gente achar que deve colocar aqui para uma determinada finalidade. Devo ressaltar que, em alguns casos, nós até empregamos aqui diodos ou mesmo transistores para fazer, por exemplo, multiplicação de sinais em tempo real. Mas nós vamos nos ater, neste caso, a pensar em Z2 e Z1 apenas como resistores ou capacitores. Só para nos recordar, foi visto em circuitos elétricos que, em regime permanente senoidal, a impedância de um capacitor pode ser dada por esta expressão. E a impedância de um indutor pode ser dada por esta expressão, onde o ômega aqui é 2πf, ou seja, esta impedância, ela depende da frequência de operação. Em outras palavras, no caso de um capacitor, se eu aumentar a frequência de trabalho, esse capacitor tende a se comportar cada vez com uma impedância menor, podendo até se tornar um curto face às outras impedâncias do circuito. Por outro lado, um indutor, conforme eu aumento a frequência de trabalho, ele vai se tornar uma impedância maior ou vai se tornar um aberto. Na verdade, ele é um curto quando eu estou em baixas frequências, onde ele se comporta praticamente como um fio. Note que, no caso de eu pensar em Z2 e Z1 aqui, nós podemos aplicar o mesmo tipo de análise que nós fizemos com resistores. No caso de resistores, quando eu tinha R2 e R1 aqui, nós sabemos que nessa montagem o ganho vai ser dado por menos R2 sobre R1. No caso agora de eu ter impedâncias, vai ser menos Z2 sobre Z1. Ou seja, isto é uma generalização daquela expressão. Ora, se eu por acaso fizer Z1 como sendo um R e Z2 como um capacitor, é claro que a expressão VOA por VI, ou seja, do ganho, vai ser dada por menos 1 sobre JωCR. Ou seja, depende do valor do capacitor, depende do valor do resistor e depende da frequência. Nós podemos analisar este tipo de circuito também de uma maneira direta, ou seja, utilizando o mesmo tipo de técnica que nós estamos utilizando em outros tipos de circuito. Por exemplo, podemos determinar a corrente R, porque nós sabemos que uma vez que esse amplificador operacional tem um ganho muito elevado e nesse sentido ele pode ser considerado ideal, ou seja, a tensão nas entradas é praticamente um curto, e como aqui está em zero, nós temos que a tensão nesse ponto também vai ser zero. E portanto, a corrente no resistor vai ser dada apenas por VI sobre R. Nós já fizemos isso anteriormente. Nós também sabemos que, no caso do capacitor, nós temos que a corrente que vai circular por ele é igual à corrente que circula pelo resistor. Nós já analisamos isso, né? E como a corrente no resistor é VI sobre R, a corrente no capacitor é VI sobre R. Por outro lado, nós também sabemos que para um capacitor vale a expressão corrente no capacitor igual ao valor da capacitância multiplicada pela derivada da tensão sobre o capacitor. Mas a tensão sobre o capacitor neste circuito, se eu pegar as orientações adequadas, ela vai ser o potencial deste ponto, que é zero, menos o potencial deste ponto, que é VO. Em outras palavras, essa expressão se transforma para C, D de zero menos VO, DT. Ou, simplificando essa expressão, eu fico com menos C, DVO, ou DV de saída, DT. Ora, sabendo a corrente no capacitor e agora igualando a este termo aqui, nós chegamos à conclusão que podemos reorganizar esta expressão de tal maneira que DVO vai ser igual a menos 1 sobre CR, VI, DT. Por que eu peguei essa expressão? Para determinar o valor de VO em função de VI. E agora eu vejo que não é mais uma relação linear, mas sim uma equação diferencial. Ora, nós podemos resolver essa equação diferencial aplicando uma integração para o intervalo de tempo de zero até um determinado T que nós desejemos. Quando nós fizermos isso, obviamente, aqui vai de zero até T o DVO e de zero até T o VI e DT. Quando fazemos isso, nós temos que o VO vai ser igual a menos 1 sobre CR integral de zero até T de VI e DT. Lembre-se que quando a gente faz esse tipo de operação, vocês aprenderam lá em cálculo, que muitas vezes o que ocorre é que nós esquecemos o valor inicial ou não temos como considerar o valor inicial, porque na derivada isso não aparece. Então a gente sempre deve tomar o cuidado de colocar o valor inicial que tem no capacitor. Isso também foi visto em circuitos elétricos. E qual que é a importância dessa expressão? Na verdade, quando eu tenho essa expressão, um tipo de análise que nós podemos fazer é o seguinte. Imagine que eu vou colocar aqui na entrada um degrau de 10 milivolts ou uma onda quadrada de 10 milivolts. Se eu fizer isso e tiver estes valores de componentes para C e para R, eu posso fazer a conta nessa expressão e uma vez que VI aqui, se for um degrau e ficar num valor constante, ele vai ser um valor constante, eu posso colocar essa expressão neste formato ou substituir até o VI por 10 milivolts e ficar com a expressão menos 0,1 volt por segundo. O que isso está dizendo para mim? Que a tensão na saída para um VI igual a este valor vai variar de menos 0,1 volt a cada segundo. Assim, se eu colocar uma onda quadrada aqui, quando eu coloco 10 milivolts, a tensão na saída tende a variar menos 0,1 volt por segundo. Se a gente pegar essa escala, a gente vai ver que esta inclinação corresponde justamente a menos 0,1 volt por segundo. Quando eu desligo a entrada, ou seja, eu coloco 0, a saída, obviamente, como o VI é 0, a saída vai dar 0 e, portanto, aqui vai ficar em 0. Quando eu ligo de novo o degrau, ela volta a ter menos 0,1 volt por segundo de variação no sentido, descendo o eixo e assim por diante. Ou seja, esta forma de onda é uma forma de onda de integração. É como se eu estivesse calculando a área deste retângulo, ou na verdade, desta onda quadrada, deste semiperíodo da onda quadrada, do pulso da onda quadrada, e integrando o valor dela, de novo aqui, de novo aqui. Então, eu estou integrando os períodos de pulso da onda quadrada neste formato aqui de onda. Um problema disso é que, quando eu tenho um sinal DC aqui na entrada, por menor que ele seja, 1 milivolt, 1 microvolt, este circuito tende a integrar esse valor, porque ao longo do tempo, ele vai somando a área que ficaria entre o 1 milivolt e o 0. Quando acontece isso, o que ocorre é que o operacional ele tende a ir para o valor de menos VCC, ou, em outras palavras, saturar. Então, esse é um problema que a gente tem que resolver em integradores. E como isso é feito na prática? Isso é feito na prática com a colocação de um resistor aqui. Antes de fazer a colocação do resistor, vamos colocar uma senoide na entrada onde isso não ocorre. Esse problema de sinal variando, um sinal contínuo DC aqui na entrada, não ocorre, porque esse sinal aqui, ele varia, como é senoide, de mais 1 a menos 1, sem valor médio. Quando a gente coloca uma senoide na entrada e aplica esta mesma expressão, obviamente, para estes valores que foram aqui colocados, a gente pode deduzir esta relação. E como o VI é igual a 1 volt seno de ωt, nós chegamos à conclusão que o VO, ele vai ser dado por esta expressão que está aqui apresentada. Quando a gente faz isso, nós temos aqui a forma de onda de entrada e aqui a forma de onda de saída. Notem aqui o seguinte, a forma de onda de entrada é um seno. A forma de onda de saída, ela teve uma amplitude aumentada em relação à forma de onda de entrada, portanto, eu tive um ganho. E também ela se defasou de cerca de, na verdade, 90 graus. Notem que aqui é o começo de um seno e aqui é o fim de um seno. Por quê? Porque aqui tem um menos e aqui tem um menos. Eles se somam, né? Vai dar um mais aqui. E aqui vai ter a forma de onda de um cosseno sendo aplicada nesse circuito. Só um detalhe aqui, aqui não é VI de T, mas é DVI de T, né? Porque aqui eu devo fazer a derivada desse sinal, porque esse valor aqui não é constante. Desculpem, eu devo fazer a integral desse sinal, porque esse sinal aqui não é constante. Como eu disse, para resolver o problema de sinais DC que vão saturar o operacional, o circuito do amplificador inversor com o integrador, nós colocamos um resistor RF em paralelo com C. Quando nós fazemos isso, nós podemos fazer análise pensando que isso aqui é um Z2, como a gente viu anteriormente. Vocês estão convidados a fazer isso. Se nós fizermos isso, nós vamos ver que o valor de VO por VI vai ser dado por essa expressão aqui. Menos RF sobre R, RF sobre R, dividido por 1 mais JωCRF. Essa expressão a gente pode entender ela rapidamente para checar, para ver se ela está correta. Pensem o seguinte, para valores DC, este capacitor é um aberto, porque a impedância dele é 1 sobre JωC, como ω é zero, ele se torna um aberto, uma impedância elevadíssima. E, portanto, aqui eu teria apenas um RF. Em outras palavras, quando aqui é zero, o ganho desta montagem vai dar menos RF sobre R. Menos RF sobre R, que é aquilo que nós desejávamos, ou esperávamos, para uma configuração inversora tradicional. Agora, quando o capacitor se torna um valor muito elevado, ele fica muito maior do que, a impedância, desculpem, fica muito menor do que a impedância de RF, a impedância do capacitor, e neste caso, nós temos aqui, o RF desaparecendo, e nós caímos na expressão original, que nós tínhamos anteriormente. Se nós agora aplicarmos a mesma onda quadrada, na entrada, e lembrarmos que o comportamento, sem o resistor RF, era dado por este formato de onda aqui, quando nós aplicamos, quando colocamos o RF, o formato, ele vai ser este aqui. Notem que é um formato bem diferente, mas que também tem sentido. Por quê? Porque aqui, o que eu observo é o seguinte, ele tende a integrar o sinal, porém, ele integra o sinal, só que não mais, de uma forma perfeita, ou seja, não é uma reta, é uma curva, e, quando eu desligo o sinal, este resistor RF, descarrega o capacitor, e, portanto, ele zera a tensão no capacitor, impedindo que o capacitor, vá armazenando tensão, e que a saída, tende aí para menos 15 volts. Então, isso é uma forma, de atenuar o efeito, do offset de entrada, porém, ela é uma forma, que também prejudica um pouco, a qualidade do amplificador e integrador. É claro que, como um projetista, um bom projetista, a gente tem que saber lidar, com essas soluções de compromisso, e tentar chegar no resultado, o mais adequado possível, para o circuito que nos interessa. Este circuito, também, este mesmo tipo de configuração, pode ser agora aplicado, como circuito diferenciador. Notem que, no caso de um circuito diferenciador, o que eu fiz, foi trocar o R, com o C de lugar. Eu simplesmente, troquei os dois. Ora, é claro que a montagem, ela segue o mesmo procedimento, de análise, e, como o VO por VI, sempre pode ser dado, por menos Z2 sobre Z1, se o Z1 agora, for um capacitor, e o Z2 for um R, eu vou ter o VO por VI, dado por essa expressão, em regime permanente senoidal, menos JωCR. Podemos, novamente, analisar, esse circuito, diretamente. Nesse caso, note que agora, I1, que é a corrente, que circula agora, no capacitor, ela vai ser dada, por C, DVI, DT, porque a tensão, que cai sobre o capacitor, é o próprio VI, uma vez que eu tenho aqui, um curto-circuito virtual, e, portanto, a tensão neste ponto, é a mesma tensão desse, aqui é zero, portanto, a queda de tensão sobre C, vai ser, VI. E, dessa maneira, essa expressão aqui, está correta. Ora, nós sabemos também, das análises que temos feito, que esta corrente, vai ser igual a esta corrente aqui, e que, na verdade, na saída, eu vou ter, a relação zero, menos VO, dividido por R, sendo igual a I2, ou seja, igual a esta relação aqui. Ora, com isso, eu posso combinar, essas duas expressões, e chegar à conclusão, que C, DVI, DT, vai ser igual a, menos VO, sobre R. Dando uma rearranjada, nessa expressão, eu chego à conclusão, que agora, o meu VO, a tensão na saída, vai ser dada por, menos CR, que é a constante de tempo do circuito, multiplicado pela derivada, da tensão de entrada. Se nós tivermos agora, na entrada, um degrau, para analisar o que vai ocorrer, nós temos esta situação aqui, apresentada. Notem que eu coloquei um degrau na entrada, aqui, mostrado por essa linha amarela pontilhada, esse degrau, ele vem para cá, depois vem para cá, depois sobe novamente, e fica no patamar, lá no finalzinho, e, na saída, o que nós observamos, se o sinal ficar constante, o valor na saída é zero, o que é razoável, porque a derivada de um sinal constante, vai dar zero. Então, ele fica em zero. Quando eu tenho uma transição abrupta, no sinal, ou seja, como se fosse uma frequência muito elevada, este degrau, vai aparecer como um pulso na saída. Ou seja, um pulso, na verdade, um pulso muito estreito, um delta de pulso. Este pulso, vai aparecer na saída, seguindo, a orientação, se positivo ou negativo, dependendo da posição do degrau. Como o degrau cai aqui, e eu tenho um sinal negativo aqui, esse pulso vai subir, vai no sentido contrário, da queda do degrau de entrada. E, portanto, eu vou ter um pulso positivo. Da mesma maneira, quando eu tenho aqui, uma transição de zero, para um valor da ordem, de 10 milivolts, aqui em cima, o pulso, ele vai ter o sentido contrário. notem que, com isso, nós temos um circuito, que é capaz de detetar, transições de sinal, de uma maneira muito clara, muito objetiva. Esse tipo de circuito, e de análise, é muito utilizada, por exemplo, para realçar, contornos de imagem. Porque, em contornos de imagem, a gente tem diferenças de cor, ou diferenças de, muitas vezes, de intensidade. E, essas diferenças, permitem que a gente, utilizando circuitos como este, consiga fazer, uma realce, do contorno da imagem, ou de uma face, etc. Nós podemos fazer, essa análise também, agora, usando o sinal senoidal, na entrada. Quando nós usamos, o sinal senoidal, na entrada, obviamente, eu coloco aqui, a derivada, deste sinal, e com isso, eu vou ficar com o VO, sendo dado por, menos CR, cosseno de ômega T. Quando isso ocorre, se eu agora, fizer a análise, pensando que este sinal, pontilhado amarelo, é o sinal de entrada, eu vou ter na saída, um sinal que, é um cosseno invertido, ou seja, eu tenho aqui, um cosseno, está defasado de 90 graus, em relação ao seno, e invertido, ele começa, num valor negativo, e não num valor positivo, exatamente, o que eu esperava. Isto aqui é uma simulação real, portanto, este é o comportamento, deste circuito aqui, para determinados valores, de RC. com isso, nós fomos capazes de aprender, nesta aula, a analisar circuitos com a O, envolvendo impedâncias complexas. No caso, a gente analisou com capacitores, mas nós poderíamos ter analisado com indutores, com combinações, e mesmo com diodos e transistores. Este tipo de circuito permite a realização de filtros de sinais. Aprendemos também a analisar circuitos integradores, explicando suas limitações, por exemplo, a questão do offset. E também aprendemos a analisar circuitos diferenciadores, também explicando as suas limitações. Bom, por essa aula é isso, até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto